No episódio anterior, a competição que vai eleger o primeiro top DJ Sky Vodka já começou. Teve gente de tudo que é lugar, tocando os mais variados estilos. Após usar NF Cup, ouvimos 50 DJs e os seis melhores já garantiram uma vaga na casa. Sejam bem-vindos à casa dos DJs. Ainda restam 16 DJs na disputa pelas últimas quatro vagas na casa. Começa agora a batalha de DJs. Let's go, DJ! Bom, como vocês viram, a gente escolheu seis DJs e a gente tem dez vagas no programa. Ou seja, a gente ainda precisa decidir quem são os finalistas para essas quatro vagas. Vocês agora vão duelar entre si. Vão ser oito batalhas que vão eliminar oito DJs. Dos oito DJs que vencerem as batalhas, dois, eleitos por nós, vão direto para casa. Os seis DJs restantes serão submetidos à votação popular na fanpage de Sky Vodka. E os mais votados vão preencher as duas últimas vagas. Cada DJ vai ter que fazer um set list de três minutos. As músicas que vocês podem usar estão ali naquelas garrafas de Sky Vodka. Boa sorte, vocês têm talento. Vamos para cima, gente. Billy, Camilo, estamos aqui de volta à nossa sala de audições para a segunda rodada de batalhas. Primeiro round, Sub e Nasga. A gente concordou que o problema deles era repertório, né? O Nasga, ele ficou tocando muito só uma base, né? Ele tinha uma técnica super boa, fiz vários squats bem legais. Mesmo com o Sub também, faltou repertório para ele. Ele foi extremamente seco e não tão plural quanto ele poderia ser. Carisma. Os dois estão meio que na mesma, né? Os dois muito sérios, muito na mesma, eu acho. A ser trabalhado. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindos. E aí, preparados para a batalha? Preparados. Na verdade, no meu set eu arrisquei um pouco. E quando você arrisca, você tanto pode acertar quanto pode errar. Abracei e vi que era a última chance que eu teria. O Sub, quando ele colocou o Michael Jackson, ele se arriscou bastante, porque o ponto de mixagem demora para entrar. E aí, o resultado é que em três minutos, maior parte do tempo, ficou tocando o Michael Jackson. E eu acho que o Nasga conseguiu variar mais e mostrar mais músicas dessa vez, que é uma coisa que ele não tinha conseguido da outra vez. Então, por isso que o Nasga continua. Eu fui eliminado é porque não é no mesmo momento. Mas o que permanece é o... aquilo que é verdadeiro, que vem da alma, que é a sua intuição. PENAL vs. MORCEF foram grandes surpresas, né, ontem. Na minha cidade eu sou conhecido como Marcelo Morcef, sou mecânico de roçadeira, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas enfim, amo tocar, não sonho em ser um DJ, conhecido, claro. Durante a semana, eu trabalho de arrumar roçadeira, arrumar máquinas, né. E final de semana, quando aparece alguma coisa, eu toco numa casa, cidade vizinha. Tô a ponto de cometer uma cagada agora, de desistir do programa. Eu sei que é uma chance de ouro, mas eu tava a ponto de desmaiar. Eu tô tentando, só que cada um sabe os seus limites, né, do seu organismo, do seu corpo, mas... Eu já dei uma respirada lá fora, lavei o rosto, eu vou aguentar aí. O DJ é audacioso, ele tem que mostrar o potencial. Você tenta ficar louco com isso? Você não sabe, louco? Apesar de algumas falhas, ele ter voltado música, disso, aquilo e tal, mas eu dei o melhor de mim. Falei, caramba, o que será que vai acontecer comigo agora? Considerações aí, quer falar? Primeiro foi melhor. Primeiro foi melhor também. Mas o Fernão também, ele errou, mas ele acertou, não sei. A gente já sabia que ia ser o embate do século, então tá muito complicado realmente decidir. O vencedor dessa batalha é o Fernão. Explico o porquê. Você fez o que a gente pediu, ousou, fez diferente, tocou um estilo que você não tá acostumado. Aquele teu erro, que você parou o som, foi a hora que a gente... Foi o único que a gente precisou. O processo é perder. Injustiça eu não vou falar. Tem que levar em consideração que vale a pena e vale a emoção. Isso pra mim já é um troféu, sabe? Meu, o povo lá fora vai falar, meu, bacana, legal. Tirei um peso enorme de cima das costas e, poxa, eu não consigo falar, meu, tô segura. E prepara. Agora é hora de mostrar a realidade. Exatamente. Já que tamo aqui, vamos mostrar. Você tá sendo julgado, você tá sendo olhado, você tá com seu adversário do lado, entendeu? Você tem uma pressão dupla, tripla. Pressão, hein? Às vezes, alguns detalhes que a gente deixa de usar, compromete na nossa performance. Que no meu caso foi um fone de ouvido que eu não usei. Não adianta. Nervosismo toma conta. O vencedor dessa batalha é você, TC. Vamos pra próxima, vamos passando, vamos passando. Vamos ver até onde que vai. Eu espero ir até o final. Eu fui primeiro, consegui fazer pelo menos uma transição muito legal. Mas eu sabia que a técnica não tava boa. Ele não errou. Ele, apesar de estar super nervoso, ele dançou com o 7. Todas as transições foram perfeitas. Eu tenho certeza que eu fui muito melhor. Mesmo tendo errado, a arriscada foi mais interessante do que o, na minha opinião, do que o 7. Quem venceu essa batalha foi você, Bertioga. Quando eles me falaram, eu fiquei muito, muito surpresa e fiquei muito, muito feliz. Porque eu pensava que a minha chance na batalha tinha acabado ali. Eu tentei buscar um estilo totalmente diferente do outro. Acho que não agradei tanto como deveria, mas tá de bom tamanho. Tecnicamente, eu não fui bem. Eu assumo isso. O vencedor dessa batalha é você, Chimiza. Você continua com a gente. Parabéns, velho. Tô feliz, sim, de ter passado pra próxima fase, mas com o pé no chão agora, entendeu? Porque eu ainda não tô dentro da casa, então eu tô bem ciente disso. Eu me sinto à vontade, realmente, quando eu tô à frente do equipamento. Eu gosto de mixar. O cara que eu batalhei tinha uma puta performance. Qualquer um que estivesse na pista ia curtir com ele. Eu realmente sei que eu animo o pessoal, que eu brinco. Eu tenho uma história bacana, sabe? Eu gosto de passar isso pras pessoas, uma felicidade pras pessoas. O vencedor dessa batalha é você, Rafael. Essa aqui é a minha aliança, a minha esposa. Sou casado com ela. Estamos juntos há dez anos. Esse aqui é meu amigo, que me disse a frase, né? Que só a glória, com sacrifício, tá aqui comigo os dois e me deu sorte. E todas as vezes que eu for duelar, eu vou tacar com eles no dedo. Eu entrei bem tranquila, eu tava preparada psicologicamente, mas não emocionalmente. Eu repeti uma música dela. Eu também, na hora que ela começou a tocar, eu falei... Para quem fica na batalha é você, Ellen. Mas a gente queria falar uma coisa. A gente achou que você jogou seguro, sabe? E aí, jogar seguro... Você segura uma pista? Segura. Mas você não desponta pra ser o headliner do nosso festival. A batalha é quem sim, né? Tem razão, aham. Fugir do óbvio. É, fugir do óbvio a nossa dica. Boa sorte. Boa sorte. Brincadeira pra você. Hum, Oitava e última batalha dessa fase! Zeu VS Albertini. Duas promessas não cumpridas, né? Acho que a gente pode colocar assim... Os dois chegaram falando, o que faziam ou o que aconteciamслatham, tocam o mesmo gênero e deixaram um pouco a deseja ontem, né? DJ Albertines, formado em Direito, já trabalho com marketing há muitos anos também, a parte profissional também minha, do marketing, ela é bem forte. Eu resolvi mudar pra DJ, isso tem uns oito anos, que foi quando eu resolvi caminhar pra parte de beat, eletrônica. Eu fui trabalhar em, acho que catar garrafa na balada, eu era aquele camarada que ficava catando as garrafas, e eu falava, caralho, que louco, a galera dançando, vim a ser DJ com 20 anos. Posso dizer que fui bem sucedido na parte do Direito, posso dizer que fui bem sucedido na parte do marketing, mas o amor pela música falou mais alto, e eu acho que o dinheiro não compra a nossa felicidade. A música não é Jesus, mas fez milagre. Se você é DJ, e tá aí desacreditado, cara, não, não desacredita não, vai pra batalha, faz o seu melhor, porque uma hora chega. A gente tá muito feliz de estar aqui participando e representando a nossa cidade, e eu vou ficar muito feliz se eu entrar, e vou ficar muito feliz se o Albertinos entrar. Faço minhas palavras dele. Eu só queria registrar que esse projeto pra gente favoreceu num outro sentido, porque a gente é da mesma cidade, toca a mesma coisa, mas a gente não tinha uma proximidade, então isso aproximou muita gente. Tem um parceiro. Muito bom. Só que a gente só pode colocar um de vocês pra dentro da casa. Ziu, você que vai vencer essa batalha. Eu queria falar só uma coisa pro Ziu, porque às vezes você é um pouco convencido. Eu faço isso, né? Confiança às vezes pode ser interpretado como arrogância, entendeu? Acho que a vida me trouxe aqui, entendeu? A vida me mostrou isso. Eu vim da selva, tá ligado? Na selva, ou você não é leão, ou você vai ser com medo. Por isso que o bagulho é muito louco, tio. A gente gostou muito, cara. Eu sou foda, tio. Eu sou foda. Eu falo que eu sou foda e falo sem ficar pensando, porque se eu não achar isso, ninguém vai achar. Muita gente vai acreditar na música, vai acreditar na sua carreira, através disso aqui. Principalmente o pessoal de Belo Horizonte. Porque não tem muita oportunidade, tá ligado? Peço desculpa pra todo mundo que acreditou em mim e que por algum motivo eu tô decepcionando, se é que eu tô decepcionando. A gente precisa escolher dois participantes pra irem agora na casa e os outros três vão pra a campanha de Skywatch que serão votados pela internet. Primeiro nome? É lindo demais. A outra pessoa, também a gente acha que pode se transformar muito positivamente numa casa. E é por isso que a gente escolheu o museu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou só conhecendo. Vai lá, mamãe! Agora! R$4.000! Bem legal, muito espaço. Eu, no Japão, acostumada com um ovinho de apartamento, de nada de espaço, eu cheguei, caramba, tem uma área ali, dá pra correr, dá pra subir na casinha da árvore ali. Sucesso! Sucesso! Avatar de DJs! Cada um de vocês tem características que podem ser o diferencial pra se tornar o Top DJ Sky Vodka. Tem um mini confinamento pra gente decidir quem são esses dois nomes que vão ser escolhidos através da votação na internet e da fanpage. Tendo ser levado pra fanpage da batalha, não me deu medo, acho que não fez o sentimento certo, mas aumentou a ansiedade, porque é mais um momento de expectativa que a gente tá passando depois de todos esses dois dias inteiros de expectativa e ansiedade. E agora não depende mais da gente, né? Depende de quem entrar lá e votar na gente. Se eu entrar nessa casa, eu vou dar o melhor de mim. Eu não gosto de perder e vou mostrar o porquê que eu fui um dos escolhidos ao estar lá dentro. Tá todo mundo na mesma expectativa. Eu acho que a adrenalina já deve estar com quem tá na casa, querendo saber quem que vai entrar na casa. Estão já matutando. Quem que será? Será que é ele? Será que é ele? Eu acho que é isso daí. 24 horas se passaram. Enquanto a galera da casa aproveita o tempo livre pra descansar, os outros DJs ficam na expectativa da votação pela internet. Os seis DJs foram divididos em três duplas. Eles ainda não sabem, mas uma das duplas está indo direto pra casa dos DJs. Eu acho que eu não estou preparado pra passar por isso de novo, não. Eu só quero saber pra onde que eu estou indo. Já estou? Satisfeita. Feliz? Feliz. É. Prepara o coração, hein? Muita pressão, cara. Muita pressão, cara. O que eu fiz pra estar aqui? Todos os sacrifícios que eu fiz pra estar aqui, valeram muito. valeram muito, assim, A pena cada um deles. A ficha acabou de cair. Caiu depois que eu saí da piscina, né? A piscina deu uma acordada. E tô na casa, cara. Cheguei. Vamos batalhar. Vamos pra balada. Vamos tocar. É play. E aí, gente? Parabéns. Vocês são os escolhidos pra participar da Batalha de DJs. Agora que a ansiedade inicial passou, vocês merecem um momento Sky e Vodka. Tem um barman na casa pra preparar um bom Sky Tônic pra vocês. Agora é hora de relaxar e recuperar as energias, porque amanhã começa uma nova fase da Batalha de DJs. Meu mulher. Obrigado. Que seja uma batalha, mas nunca uma guerra. Com certeza. É um momento importante pra gente começar a explicar como vai ser essa Batalha de DJs. Vocês entraram na casa juntos, permanecem juntos, mas serão divididos em duas equipes. Uma comandada pelo Mestre Billy e uma comandada pelo Camilo Rocha. Eles vão escolher quem são os DJs que eles vão treinar. O Camilo Rocha. Começava com o Zéu. Sabia que ele ia me pegar. Eu quis ver um pouco, tentar analisar esse lado humano e tentar pegar gente que realmente era muito apaixonada, que era afim de se jogar de cabeça nisso. Na verdade eu tentei pegar as pessoas mais diferentes possíveis, que cada um tem a sua melhor parte diferente dos outros, pra que eles se complementem e estudem juntos e cada um dê um pouco de si para os outros. Como são mais novos, sempre vai ter um elemento ou outro que a gente precisa melhorar, precisa trabalhar. Mas eu acho que todos estão no bom caminho. A batalha de DJs se divide em dois grupos poderosos. De um lado, o Maestro Billy vai usar sua vasta experiência e conhecimento musical pra guiar. Nino, a fera do scratch. Tô experimentando muitas coisas na minha vida, sempre tentando. Rafael, um DJ explosivo. Eu sou muito perfeccionista no que eu faço. Pitch e sua técnica surpreendente. Eu gosto de deixar minha marca com a técnica que eu faço. Bertioga, inovando nas picapes. Eu gosto muito de músicas com frequências baixas. Eduardo e seu talento de sobra. Agradar o público e manter o meu perfil de disque joque, a minha personalidade. Do outro lado, Camilo Rocha, ícone da história da música eletrônica, vai liderar. Ellen, importada direta do Japão. Eu tô com a cabeça totalmente aberta. Tucho, que veio defender seu estilo. Tudo que você passa, tudo que você vê, você pode incluir na sua música. Renata, com técnica e carisma. Eu não toco só em balada. Jorge M, consolidando sua carreira. Eu produzo quase tudo que eu toco. E Zeu, um verdadeiro showman. Eu toco o que eu gosto, mas é somente o que eu gosto. Duas equipes, dez participantes, um sonho. Tornar-se o primeiro top DJ Sky Vodka. Você está preparado para a batalha de DJs? Eles estão. Ou pelo menos acham que estão. No próximo episódio. Os times de Camilo Rocha e o Maestro Billy vão enfrentar seu primeiro desafio. E uma notícia pode mudar o futuro de um de nossos combatentes. E a partir de agora, eu vou ter que me despedir da casa. Não perca nenhum segundo dessa batalha de DJs. Batalha de DJs Apoio Sky Vodka Fua, 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 fua. Fua, fua, fua.